Música Está chegando a hora, vem cantar agora Vem com a gente ser feliz Noventa e quatro FM Aqui é show de bola, toda turma a gente encontra aqui É fim de ano, é Natal, Reveillon Férias e agitos de verão Na noventa e quatro, curtindo o som Aqui é o ouvinte que dá o tom É Natal Abra o sorriso Abra o seu coração Grande e também lembre do seu irmão É Natal O Natal é isso Compartilhe o amor E deixe rolar toda a sua emoção Está chegando a hora, vem cantar agora Vem com a gente ser feliz Noventa e quatro FM Aqui é show de bola, toda turma a gente encontra aqui É fim de ano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau